E aí pessoal, vamos começar a sua aula de hoje? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Sara tá bem, sou gaxi essa semana, né Sara? Tô! Bom, vamos lá! Hoje a gente vai fazer o que Sara? Hoje é o Kakunin Doriru, da parte 3, da página 80 Página 80, muito bem! Bom, vamos lá, serão 7 frases somente aqui, né? A gente vai estar, a Sara vai estar lendo e fazendo a tradução Para a gente, você que tem o livro aí, tente fazer esse exercício sozinho E você que não tem, aguenta aí que a gente vai fazer juntos, tá? Como é que seria o exercício, Sara, por favor? Então, dentro do quadrado, vamos escrever o kanji, beleza? Então, dá uma pausa aí, você que tem o livro Se você não tem, vamos começar já! Bom, tente ler essa primeira frase aqui, vocês Conseguiram, né? Vamos lá! Lê pra gente, Sara! Ie no okane Ie no okane Como é que é o kanê? Você faz um hito aqui Dois traços, esse segundo aqui é um pouquinho maior Desce no meio Faz esquerda, direita Faz aqui O que que seria isso, a tradução, Sara? É o dinheiro da casa O dinheiro da casa, né? Ie no okane Deve ser das despesas da casa, né? Que paga as coisas da casa É... Bom, frase dois Vamos ver o que que a gente tem na frase dois Leiam vocês O que que está escrito aqui? Rei H-Aku Rei H-Aku Qual que era o Aku que a gente está aprendendo nessa lição? Você sabe, Sara? É o Sora Sora, muito bem É o de vazio, né? Faz o kâmuri Faz aqui, parece o uru É do katakana E um E aqui embaixo, né? O que que é isso, a tradução, Sara? Rei H-Aku É um quarto vago Um quarto vago, muito bem Ou um quarto vazio É, muito bem Pode ser as duas coisas, né? É... Se usa muito também em hotel, né? Que você tem quartos vazios, né? É, se você for perguntar, né? É... Frase três Vamos lá Leiam vocês Pode ler, Sara? Pegar... Opa Eu nem roubou a pegar Olha lá Kanago otoro Kanago otoro Kanago é o mesmo do kanê aqui, ó Faz um hitô Dois traços Desceu no meio Esquerda, direita Fechou aqui Kanago otoro É... O que que é, Sara? Pode falar agora em português Pegar os... Vou traduzir como esse aqui Acessórios Acessórios de metal Isso, muito bem Tem algumas ferramentas também Que eles usam na construção civil, né? Os caras que constroem casas, assim E chama kanago também É umas peças de ferro Tipo um pé de cabra, assim É... Às vezes eu já ouvi eles falando kanago também Frase quatro Vamos ver o que que a gente tem na frase quatro Leiam vocês Conseguiram ler? Vamos lá, Sara? Queito no seta Queito Que que é o queito? O ito é o ito mesmo, né? De linha, né? Ku, mu Desce aqui Esquerda, direita Queito no seta Que que é o queito no seta, Sara? É um suéter de lã Suéter de lã Muito bem Frase cinco Vamos ver o que que a gente tem na frase cinco Leiam vocês Pode ler, Sara? Karanobim Karanobim Como é que é o kara? É o sora Sora de novo, né? Faz o camuri aqui Esquerda, direita Né? Parece o uru E aí o e aqui embaixo Karanobim Que que é isso em português, Sara? É uma garrafa de vidro vazio Isso O bim é a garrafa de vidro, né? Fazia, cara Frase seis Vamos ver o que que a gente tem na frase seis Leiam vocês O que que está escrito aqui, Sara? Ame no ti hare Ame no ti hare Como é que é o kandiyame? Ui ti Depois você desce a lateral aqui Faz esse aqui primeiro Subiu pra esquerda Desce no meio aqui Aí faz um, dois, três, quatro Que está chovendo ali, né? É como se fosse olhando por uma janela Chovendo lá fora Ame no ti hare O que que é isso, Sara? É Depois da chuva É sol É sol Muito bem aqui Hare é o tempo limpo, né? O tempo bom Aí esse Ame no ti Dá o sentido de depois da chuva Encerrada a chuva, por exemplo, né? E frase sete Vai ser a última de hoje Vamos lá Leiam vocês Pode ler, Sara Amado Amado Esse amado É o kandiyame De novo aqui Fica ama O que que seria isso, Sara? Amado O rico Puxar a porta corrediça Puxar a porta corrediça, né? A veneziana Pode ser também, né? E acabamos já a nossa lição de hoje Metade Amanhã a gente faz as Quantas frases? Serão seis, né? Seis últimas frases aqui Bom Não esqueça de deixar o seu like Pede like aí, Sara Vai que o pessoal Acredita mais em você Vai lá Deixa like aí, pessoal Será que vai fazer efeito? Né? Será? Eu acho que eles gostam mais Quando você tá Do que quando eu tô sozinho aqui Se você gosta mais Quando a Sara tá Fala assim Ô Sara Esteja mais nas aulas Escreve aí nos comentários também Aí a Sara vai responder pra vocês Beleza? Ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau Otuzukai-sama 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 des Tchau